O time de dois vizinhos foi a Toledo enfrentar a equipe da casa após a vitória contra o Ampere na última rodada. No jogo válido pela terceira rodada do segundo turno da Série Ouro do Paranaense de Futsal, o time da casa quase abriu o placar nessa cobrança de falta, em que a bola parou na trave. Pouco tempo depois, outra falta a favor da equipe de Toledo. Desta vez, o time não desperdiçou e Jonas marcou 1 a 0 na jogada ensaiada. Ainda na primeira etapa, a equipe do Galo buscou o prejuízo em três lances, quase marcou, mas o goleiro do Toledo fez uma boa atuação em todas as jogadas. A equipe da casa também desperdiçou essa chance de ampliar, 1 a 0 o placar do intervalo. Na segunda etapa, mais oportunidades desperdiçadas pelas duas equipes. Faltando oito minutos, Jovan ampliou a vantagem após se livrar da marcação. Final 2 a 0 Toledo, no ginásio Alcídio Espanto.